Olhe o seu umbigo, seja homem, não seja escravo Eita fé! Presta atenção aí gente, recado que esse senhor dessa banda tá passando aí pra todo brasileiro, é pra todos, todos nós precisamos ouvir um negócio desse aí Me sobe o sangue farroupilha E jamais, jamais eu vou me entregar pra comunista Fique sabendo moço, fique sabendo, aqui tem sangue farroupilha E quem não quiser ficar aqui, nesse país verde e amarelo, tem venezuela pra ir De lá tem 800 pessoas por dia que querem o Brasil E tem brasileiros aqui que não querem o país que nós queremos O seu lugar não é aqui, quem não quiser isso Cantemos Um hino Oficioso do nosso irmão grande Que Peixeirinha compôs A minha, a tua, a nossa querência amada A minha, a tua, a nossa querência amada A minha, a tua, a nossa querência amada